Olá pessoal, semana começando e nada melhor do que assistir o Radar no finalzinho desta segunda-feira. O programa de todas as tribos te traz agora muita música e informação ao vivo, direto pelas ondas eletromagnéticas do sinal digital da TVE. Quer outra opção? Acessa lá então o tve.com.br pelo teu computador ou dispositivo móvel e clica na aba TVE ao vivo. Pronto, assim tu pode assistir o Radar de qualquer lugar. E no programa de hoje tem a Agenda Cultural para tu ficar ligado no que rola de bom neste início de semana. A gente fala ainda de dois financiamentos coletivos, um sobre o filme A Ungole da Eternidade e outro sobre a publicação fake fiction da não editora. E tudo isso regado ao som da galera da Chapman. Desce a lenha aí, gurizada. E tudo isso regou agora, ano 2000, o empresário do ano apenas falando. Cidades do mundo, festa global. Os tempos da ONU forjam a paz Existe algo que é meu O silêncio Não importa se estou mal Amanhã estarei melhor E eu não posso te ajudar Não preciso ser herói Porque eu sou cidadão do mundo E na cidade eu cumpro meu papel Cultura homogênea Dineco só mais Criança na Arábia Agora tem a AIDS Fui educado por um computador Mas a vida não é fácil Bate em turramão Existe algo bem pior Sente o que é mais alguém Não importa se estou mal Amanhã estarei melhor E eu não posso te ajudar Não preciso ser herói Porque eu sou cidadão do mundo E na cidade eu cumpro meu papel Não importa se estou mal Amanhã estarei melhor E eu não posso te ajudar Não preciso ser herói Cidadão do mundo E na cidade eu cumpro meu papel E na cidade eu cumpro meu papel E na cidade eu cumpro meu papel Está aí a Chapman balançando as estruturas com seu hardcore. Daqui a pouco esses caras voltam, porque agora a gente fala de uma publicação da não-editora, organizada pela Júlia Dantas e pelo Rodrigo Rosp, que está reunindo 36 escritores e escritoras com financiamento coletivo aberto. A Pathy Salvadori te conta tudo, tudo pelo miúdo. Confere aí. Fake Fiction, contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, quer debater o momento do país e discutir através de contos temas que têm dinamizadas conversas. O livro que surgiu de uma inquietação minha e do Rodrigo Rosp, que também está organizando junto, a gente estava um pouco incomodado pensando o que a gente pode fazer para tentar marcar uma posição diante de todo esse retrocesso cultural, artístico que o país vem passando. O que a gente, como editores de livro, como trabalhadores da literatura, o que a gente pode fazer para então tentar marcar a posição e tentar movimentar um pouco as pessoas da nossa área, fazer algum movimento coletivo. E a gente pensou que a gente deveria então fazer o que a gente faz melhor, que é fazer livros. Diversos escritores, dezenas de escritores para participar com a gente. A gente vai ter então 36 contos que tratam do momento político da maneira que a sua imaginação quiser. O nosso briefing era super aberto, a gente convidou, escrevam a respeito de política, de resistência, de cultura, de papel da arte em tempos sombrios políticos. Então a partir daí a gente reuniu esses textos e tentou juntar todos eles num universo próprio do livro. E o formato conto também é interessante porque é sintético, é fácil de ler e de uma forma geral, já que são vários escritores também, se tem um apanhado ali de vários estilos, né? Como é que tu vê isso? Sim, cada conto traz em si um universo, né? Eu acho que é um formato muito dos nossos tempos, assim, porque ele é uma leitura ao mesmo tempo rápida, ele é profunda, né? Tu pode ler um conto, ele fica ressoando contigo, tu pode ficar pensando naquilo. E para organizar o livro a gente tinha esse desafio de lidar com 36 estilos diferentes, né? 36 escritores, cada um trazendo a sua história, trazendo a sua visão. E a gente se deu conta, porque a gente primeiro reuniu e depois pensou o que a gente faz então com tudo isso. E a gente se deu conta que de alguma forma eles contavam uma história, existia uma história que unia todos eles, que é um pouco a história de um Brasil possível ou passado. E a gente se deu conta que se formava ali uma espécie de linha do tempo. A gente tem contos que trazem, rememoram os anos 60, os anos 70. A gente tem muitos contos no presente. E aí a gente também tem vários que imaginam um futuro próximo. Uma campanha está aberta lá no Catarse para contribuição com lista bacana de recompensas. Eu conheço o financiamento coletivo desde 2011. E quando eu vi passaram oito anos. E é uma coisa que eu achei genial desde que eu conheci. E aí a gente ficou pensando, a gente conversou e disse, bom, quem sabe agora está na oportunidade de tentar um financiamento coletivo. É um projeto coletivo por natureza. Então a gente achou que esse era o projeto ideal para fazer esse experimento, para fazer essa tentativa. E para ver se a gente conseguia de repente chegar mais longe com o projeto. Conseguir que ele chegasse a mais pessoas do que normalmente a gente chega com um projeto normal que a gente lança para a rua. A recompensa principal é o livro. O legal de fazer um financiamento coletivo de um livro é que a gente tem o objeto livro. Mas além disso, tem uma série de kits, uma série de recompensas que envolvem outros livros, que envolvem informações. Tem até quem vai poder votar na capa. Já que a gente quer uma coisa, um mundo democrático, um mundo com eleições sem fake news para atrapalhar. Nossas eleições na capa vão ser bem certinhas, sem nada para atrapalhar. Acho que todos eles têm a mesma inquietação. E acho que essa inquietação é compartilhada com, sei lá, talvez 95% dos escritores do Brasil. Talvez tenha aí uma minoria que pense diferente, mas no geral na área das artes, da cultura, da literatura, do cinema, está mais ou menos a pessoa que está pensando mais ou menos do mesmo jeito, está se sentindo ameaçado. Então, acho que os escritores querem, sim, ter uma reação, além da resistência, ter uma reação e o livro é parte disso. E há 15 anos, Paulo Ricardo de Moraes, o Paulinho Baiano, escreveu um roteiro de um filme, Há um gole da eternidade. Mas o curta-metragem nunca saiu do papel. Para isso virar realidade, Paulo decidiu fazer um financiamento coletivo e o filme ganhou uma previsão de lançamento em março de 2020. Quem fala mais a respeito dessa iniciativa é o diretor de fotografia do curta, o Maurício Medeiros. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, meu velho. 15 anos aí, né, esse curta na gaveta aí do baiano. Cara, qual é a história desse curta? Esse roteiro. Esse roteiro, o Paulo, infelizmente, não pôde estar aqui, né, para explicar, assim, mas de tanto eu estar com ele, eu já adquiri por osmose, assim, toda a história dele. É mais ou menos o que ele adquiriu de conhecimento empírico, por ser um morador de Porto Alegre, por ser um boêmio, por andar muito na região central de Porto Alegre, sobre todo aquele consciente portuário daquelas pessoas que ficavam à margem do Porto, trabalhavam como carrega no Porto, mas sempre habitavam, a boemia, os bares. Tudo aquilo que ele conseguiu adquirir de oralidade, aquelas figuras distintas, assim, que iam aparecendo. Ele convergiu isso aí, em certo momento da vida dele, por ter um pensamento muito similar, né, ao que o argumento do filme conta, que é, se você fica muito tempo, né, nesse ambiente do bar, não o bar do alcoolista, né, o bar é aquele ambiente tátil, né, em que a gente se encontra, que a gente se conhece, que a gente troca ideias sobre nossa cidade, sobre quem somos, e a gente acaba meio que se referindo a quem somos ali, se autoafirmando, e aí você começa a ver que seus similares, seus parceiros vão sumindo, né, seja por morte, seja por doença, ou por qualquer questão. Então, eu acho que ele estava vivendo isso e resolveu pôr isso num roteiro. Indiretamente o argumento é um senhor que perde seus amigos e, num devaneio, resolve sequestrar o bar, né, dar uma chance pra eternidade, que o bar seja eterno, né. Cara, pois a imagem que eu tenho do Baiano é justamente ali naquela volta do mercado, ali, né, no bar do naval, antigo naval, ali, me lembro do antigo dele ali, né. O naval é o argumento principal, né, ele escreveu muito a partir das figuras que ele conheceu do naval, a gente sabe que o naval não é mais aquele bar do Baiano, né, descrito ali no filme, por isso até a gente tá num trabalho bem intenso de locações, assim, porque uma coisa é fazer um filme, né, num estúdio, né, como esse aqui, outra é esse argumento, esse roteiro que precisa, que tem uma alma emparedada ali das pessoas que venham. Cara, e tá muito difícil de encontrar essa locação, aí, alguma coisa similar ao que se tinha ali. Não, não, as pesquisas é que estão difíceis, né, pesquisas em bar, complexo. Velho, como é que tu vê a questão da representatividade, né, dos profissionais negros na área do cinema? Tu que lecionas também, né, cara, lecionas lá na Unicinos, né, como é que tu acompanha, como é que tu vê isso, né, esse filme vai ser feito por 90% de profissionais negros, né, velho? Eu acredito que, bom, eu sou a cota, né, como eu te comentei, eu sou a cota branca nesse projeto, e a gente faz questão, mais ou menos, que principalmente o elenco, por evidência do roteiro, tem uma majoritária, acho até que chega a mais de 90%, mas a gente tá batalhando muito pra que equipe técnica seja. Então, a gente acabou descobrindo, e eu, particularmente, que, como tu disse, já sou professor, já sou um veterano ali, nesse processo, eu tô vendo que muitas pessoas estão surgindo técnicos, mas não se conversam, né? Tem muitos técnicos negros, o Cleverson é um, que é o nosso técnico de som, tá fazendo desenho de som, né, é um cara formado pela PUC, um baita profissional, mas que tem uma vontade muito grande de fazer projetos negros, em que o negro não seja, dentro de um set de filmagem, aquele cara do que a gente chama de agraxa, né, ou chefe eletricista, ou chefe maquinista, ou um ator que faz sempre aqueles papéis que recaem pra ele, sabe? Então, dá um protagonismo também pro técnico, né? O Baiano, que é pai, né, de uma diretora, né, a Camila de Moraes, né, velho? Isso, isso. O caso do Homem Errado ali, ela influenciou em certa medida e deu essa motivação aí, cara? Eu acho que sim, cara, porque a gente tava planejando agora, em fevereiro, fazer um descaso do Homem Errado. Seria um curta-metragem, revendo as pessoas que deram depoimento e vendo o que aconteceu em dois anos de um longa-metragem que a gente fez sem dinheiro, com uma proposta na cabeça. Era pra ser um curta, de repente a gente viu que o troço tomou uma dimensão. Então, a gente ia fazer essa revisão. E como a gente ia convergir todas essas pessoas em fevereiro, a gente se pensou, pô, vamos aproveitar essa força, esse surgimento, né, esse encontro pra rodar um outro projeto. Eu não tinha nenhum roteiro, falando com ela, ela mora em Salvador, né, ela também não tinha, mas de repente ela se lembrou pra meu pai tem. Meu pai tem um roteiro que escreveu há 15 anos, ele bate em tudo que é produtora, uns dizem que tinha muito... O elenco era muito numeroso, era um número de atores enorme, outros diziam que era um filme que poderia cair num estereótipo do bar, do boêmio pejorativo. Acabou que a gente encampou. Eu, quando li o roteiro, eu entendi bem que o bar que ele tá querendo dizer não é o bar do alcoolista, não é aquela parte mais pesada, e sim um lugar de convivência, um lugar que acredito que a gente esteja perdendo cada vez mais essa questão tátil, essa questão de a gente conversar sobre os problemas da cidade, a gente ser feliz também, trocar uma ideia, né, como era o bar da antigamente, como eu tenho na memória também, né. Pro pessoal contribuir aí, como é que faz rapidamente? É só entrar no catarse.me, escrever lá um gole da eternidade, ou no Facebook da Praça de Filmes, que é uma produtora que tá encampando, que já também trabalhou com a Camila, né, no caso do Homem Errado, e por essas vias, por essas vias aí, você fica sabendo mais do projeto, a gente fez uma série de vídeos pra uma das recompensas que eu particularmente seria a que eu adoraria, que é um podcast, é um podcast falando sobre a finalização do filme em todas as etapas, então a gente criou meio que uma radionovela, assim, pra tentar explicar também um pouco mais didático e técnico a questão do fazer cinema mesmo. Beleza, meu velho, sucesso aí então em mais essa produção, dá um abração no Baiano. Mas eu que agradeço muito, agradeço muito o convite aqui, principalmente estar na TVE, que não pode parar, né. É isso aí. Essa casa aqui não pode parar nunca. Obrigado. Colabora então com esse curta A Ungole da Eternidade. A gente vai pra um rápido intervalo e já volta com o Radar aqui na TV Pública do Rio Grande. O que é 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 o que é. Essa noite vai ter sol, chama os brindos, chama o da rock Queimando o fio de luz pra pegar o metal Cachorro quente eu jogo fora o pão Oh... E... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí 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 E aí